Pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui Ai, que aconteceu? Oi, nossa O PSAE chamou a gente e falou que tem uma invasão aqui na Chumelabs A gente tem que... Ai, meu Deus A gente tem que ver o que aconteceu Invasão aonde? A Chumelabs e a gente estão de segurança, Mike Ele me ligou, ele me ligou e falou que tava de noite Eu tava só aí, ele não pôde fazer nada E parece que alguns prisioneiros estão aqui, alguns pretentos Cadê o Gutin? Chão o Gutin? Chão o Gutin? O Gutin, ele tá desaparecido, o PSAE não sabe onde ele tá Mas de... Hum... Na verdade Eu acho que eles sabem onde ele tá E sabem o motivo desses prisioneiros Como assim? Como assim? Eles vão pra gente lá ver Droga, tá bom, mas Mike, pera aí, tem prisioneiro, Mike Eu não tenho nenhuma arma aqui, Mike Eita, vem cá pro meu quarto, eu tenho algumas armas que a gente pode usar Que episódio contou? Cuidado, vem logo, vem logo, transforma isso aqui, transforma isso aqui Caramba, pera aí, eu conheço aqueles caras de lá, Mike Vem, vem, vem Eu conheço aqueles caras, eu conheço aquela roupa Ah, droga Eu conheço aqueles caras, enfim Podemos pegar então as armaduras? Pode pegar, pode pegar Nossa, armadura, diamante e espada, diamante, Mike Você tem certeza, Mike? Você sabe que isso aqui é material valioso, né? A gente não pode gastar com, tipo, a coisa à toa Ah, moço, meio que tá A minha fichu mulher está invadida Não é uma coisa à toa É algo bem sério Ok, tá bom Vamos então sair Mike, eu conheço aqueles uniformes, Mike Eu acho que eu já sei de onde isso aí é, Mike De onde que é, moço? Eu tenho um palpite Mas eu... Droga, eu vou falar na hora certa Cuidado, cuidado, Mike A gente vai ter que ir pra cima deles, beleza? Vai Vai, vai, vai Aquele cara é um japonês que tá atacando picareta? Que que é isso? Picareta Nossa, esse cara é fortão, Mike Esse é fortão Mike, Mike, boa Boa, boa, boa Nossa Rapaz Caraca, os caras ficam atacando picareta Ai, dói isso aqui Vai, 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 vai Um japonês muito rápido Um loiro muito rápido Nossa, Mike Caramba, eu tô perdendo muita vida Dois corações Galera, esses caras são fortes mesmo, Mike Nossa Tem mais de onde veio, Mike Mike, não faz sentido De onde eles vieram, Mike? Nenhum sistema de segurança das chungleves Foi invadido pela metade principal Eles invadiram por local Eles são do Fogo Impossível Peraí Isso, isso Entre aqui, entre aqui, moço Vão lá na sala de segurança Mas, Mike, não faz sentido, Mike O universo do Fogo Impossível é fictício, Mike É toda uma série, enfim Gravada Não é real Por que eles estão aqui nos chungleves? Eu não sei, moço Caramba, tem muita gente do Fogo Impossível aqui, Mike Deu algum problema com alguma máquina, Mike Alguma coisa deu errado A gente tem que ir lá no P100 rápido, moço Pra gente não P100 logo A gente tem que matar, Mike Esses personagens, Mike Mas é que tá Que bizarro Vou lá no P100, vai lá no P100, corre Gutin Cadê o Gutin? Ele não tá aqui não? Não, não, não Gutin Não dá na sala de dungeon Droga, droga, droga Tem aquele fortão Caramba, Mike É o uniforme do Fogo Impossível mesmo Com certeza Não, não faz Droga Boa Vai no P100, corre no P100 Ai, boa Será que esses caras são da Raio Quadra? Nossa Eu não sei Provavelmente, moço Caramba Aí Mike, são Aqui, moço Eu cheguei na sala do P100 Ok, ok Vai na sala Mike, meu Deus Mike, não olha pra trás Por via das dúvidas Não abre a porta ainda A gente não pode Nossa Por que o P100 não ajuda? A gente paga ele pra isso P100, P100, P100 Que droga aconteceu? P100, que que aquilo lá? E outra Por que você não tá ajudando? A gente tá olhando pra essa tela Que nem existe O que aconteceu? Alguém invadiu a fábrica Utilizando a sala de portais Vejam no vídeo Peraí, que vídeo, Mike? Vamos ver aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vamos ver, vamos ver Vídeo, vídeo, vídeo Aí, coloquei Droga, com o grau Que esse portal Pra ir pra O mundo Fogo Impossível Ver o céu Peraí, Mike, lá Vem aqui os prisioneiros Tudo Peraí Céu Sou o Gotim Prazer Dá o soco Sou o Gotim Gotim? Vem cá, Gotim O que? São Não, não, são São, faz isso, são Não Mas, Mike Que coisa é essa? O céu não tinha morrido, não? Eu lembro na série Eu lembro Ele deu um tiro Ele se deu com a arma Sim, o último episódio Foi com você Foi o episódio 16, pô Não faz sentido Como que ele tá aqui Peraí Não bate, Mike Meu Deus, eu acho que isso aconteceu O que? O portal O Gotim deve ter, sei lá De alguma forma Querer ver os personagens De perto E acabou Até o mundo Fogo Impossível E acabou Puxando o céu pra cá Mas, mas é que ele não é o céu O céu O céu O caso Verdadeiro, né É um Não, ele é a versão meio que Irreal do céu Mas continua sendo um perigo Como se fosse um fantasma Sim, só que ele não é um fantasma Ele é tipo como se fosse outra pessoa Caramba, então Nossa, isso é meio confuso Mas Caramba O Gotim trouxe o céu pra Chumelab Resumindo E é a gangue dele inteira Meu Deus Mas não é o céu Céu, céu, céu Né É uma versão do céu Que não é o céu Mas continua sendo o céu Eu sou falso Mas é o céu É o céu Que não é o céu Que não é o céu Mas poderia ser o céu Eu pensava e entendeu Eu pensava e entendeu Eu pensava e entendeu Tá, se eu pensava e entendeu Eu acho que eu tomei E a gente precisa achar o Gotim E dar o fora daqui Na hora de tirar o céu daqui Porque a Chumelab é nossa Isso tem que dar o fora daqui Sim, sim, sim Mas esse céu que você tá falando Não é o céu, céu É o céu do céu Que entrou aqui no Chumelab Que não é o céu Certo? É, é isso aí mesmo Ok, beleza Entendi Vamos lá então Bora, vai Tem que achar o Gotim Beleza, beleza Esse céu não é o verdadeiro Ele é uma ilusão Que o Gotim fez Graças aos portais Caramba, os portais É cada vez mais complexos Mas você tem que dar um jeito De potentear esse negócio, hein Tem que potentear e vender, hein Né, agora que a gente sabe Que a gente tá lidando Fica muito mais fácil Caramba, o portal Na minha opinião Só teletransportava Agora se ele consegue pegar E recriar Criações de histórias Fictícias Poxa Mas o céu deve ter passado Por o portal Quando é formado também, né Tem essa Sim, sim, sim Então o que faz Que ele tenha as lembranças E memórias da série Porém, obviamente Isso não remete A série original Sim, porque ele morreu no final, né É, a gente ouviu um tiro, né Então talvez ele tenha morrido Enfim, eu não vi, né Eu não vi o corpo dele Mas bora lá, bora lá Ok Na sala de portais Deve ter alguma coisa? Não, né Provavelmente eles devem ter saído de lá, né Sim, pelo jeito que eles saíram Já que eles são separados Por toda a fábrica aqui Bom, a sala de dungeons Não tem nada Deixa eu ver na sala de reuniões Hum, sala de reuniões Nada Droga, Mike Tá tudo vazio, Mike O chumelás tá fechado agora Não tem ninguém trabalhando Só tem um peçanha Tá de noite agora Acho que ele deve estar no girador De energia Ai, caramba, Mike Se ele foi Droga É um dos lugares Mais O lugar é o mais estranho Do chumelás inteira Droga Ele provavelmente tá ali Mike Tem aqueles caras meio fortes Bom, você tem um jeito de saber Bora, apareceu com esse cara Bora, 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 bora Você vai morrer hoje Boa Cai, cai, cai Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Bora, Mike Tô logo atrás de você, Mike Tem mais um deles Mike, tem mais um Vem, olha Ele não passa aqui Ah, ninguém mandou ser pequeno Vou pegar ele Ouviu um barulho Mike 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 O que vocês estão fazendo aqui? É gente É vocês Eu achei vocês Vocês me abandonaram naquela ilha Ah, eu achei Eu achei vocês Mike Que roupa são essas? Que vocês estão fazendo? Vocês estão fantasiados? Não, não É que Esse aqui é o amiguinho de vocês, né? Ah, eu sei Pessoal O céu aqui O céu aqui O céu também Pegando que você ataca Quem é documento Me explica Como que ele é uma cabeça que fala? É, é, são coisas Céu Céu Olha, você não é real Lembra essa arma? Você me abandonaram na ilha? Eu não tenho ela É que ele tá achando que ele é a versão Verdadeira do céu Mas o céu É que ele tá achando que ele é a versão verdadeira do céu Pode atirar Você gastou a bala Provavelmente você mesmo Não interessa ainda ter a faca Mas a gente também tem a espada E com a armadura ainda Sim É palha, velho Você dá uma falada no gutinho A gente paga Céu, você não é real Céu, você é fruto Da criação de um portal Interdimensional Totalmente complexo Que nem eu sei explicar Mas você não é só que você pensa que é o céu Você é outro céu, entendeu? Mas não é céu É, você foi criado Você tá louco Que lugar é esse? Me explica Vocês acham que vão me enganar de novo? Cadê o guaxinim? Eu não sei O guaxinim tá aqui Eu sei Vocês não passaram a pena de novo, né? Cadê o guaxinim? Cadê o guaxinim? Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Liga pro guaxinim Pega o celular e liga pro guaxinim É, pega o celular e liga pro guaxinim Vai Cê sabe muito bem que o meu celular é falso Eu sei que você é falso Sim, a gente descobriu isso no episódio 11 Sem que se não Que episódio? Que? Fugue impossível é uma série Você é do mundo Da dimensão do Fugue impossível Então Você não é o céu realmente o verdadeiro Você é simplesmente uma cópia Eu sei que talvez pode parecer um pouco confuso Deve dar uma dor de cabeça do caramba Mas todas essas memórias que você tem Você realmente não teve elas Outra pessoa teve Você simplesmente foi colocada na sua cabeça, entendeu? No final das contas Você não é realmente quem você pensa que é E pelo contrário Você nem deveria estar aqui Seguindo a lógica da série Você sumiu, morreu Sei lá o que Você deu um tiro em você mesmo Não sei o que aconteceu não Eu não vi Quem sabe Eu só ouviu o tiro Você pode falar pra gente o que aconteceu? Pelo céu Eu preciso voltar Eu preciso Eu não tenho minha taquia Eu não tenho minha taquia Calma, calma Calma Que você quer voltar Vai atrás dele Pera aqui Seguinte, seguinte Eu vou pra cá Olha, céu Calma, calma Não, eu preciso voltar Eu preciso voltar Você não mexe aqui Não Céu, céu, céu Vai pro portal Pura no portal Se tudo estiver configurado corretamente Você volta pro mundo do Fugue impossível Lá você pode Fazer seus telefonemas Cortar cabeças Matar pessoas O que você bem quiser Virar Realmente dono Do seu próprio mundo Não é isso que você quer? Devia tá aqui Tem algo muito errado Tem algo muito errado Eu preciso voltar Eu preciso voltar O céu, o céu Antes de você ir embora Tem uma dúvida Muito, muito importante Cê quer O que você quer, Peck? É sobre a segunda temporada do Fugue Possível Ainda não foi lançada Mas você deve ter respostas Você pode falar como vai ser? Peck, eu acho que ninguém vai responder não, hein Eu acho que nem ele deve saber, Peck Porque ele deve ser uma versão Antes da gente fugir da ilha Ah, verdade É o episódio favorito do Gutin Quando a gente tá discutindo Pra ver quem que vai ser levado Então, até por isso É porque eles acharam que tinha uma arma No pente? Uma bala, sim Então essa versão do céu É que não sabe Que eles fugiram Bom, céu Então, céu, uma coisa Você deve confiar no Mike Dê sua faca e sua arma pra ele E... É isso Pode falar no portal Que você vai voltar pra lá E uma coisa, céu Seja amigo Ó, eu quero que você baseie Seu personagem no futuro Nos ursinhos cariosos Adoro aquela série Baseia exatamente nele Todos, todos Junta todos os ursinhos cariosos Em um só E vira ele Vocês acham que vão me enganar Vocês acham que vão me enganar Eu tenho certeza que o Aguaxinim Tá preparando alguma armadilha Eu sei disso Vocês não vão conseguir Eu tenho certeza Vocês acham que eu não sei Aguaxinim, engenheiro Aperte o botão Que? Aperte o botão Calma, moca Eu não... Tchau Tchau E aí, pessoal, tudo bem? Ah, não, Gutin Não fala que você fez isso Gutin, você viu que você fez isso Gutin, por que você fez isso? Então, eu queria ver o... Aquele episódio dado O possível Onde eles escolhem Quem vai deixar na ilha, sabe? Então, eu... Sem querer, eu trouxe o céu Ah, não, Gutin Você sabe que ela não é o céu verdadeiro, né? Que ela é uma cópia do céu Que já morreu? Será que aconteceu com ele? Então Eu queria ver de perto Com meus próprios olhos Você viu isso? Você viu como que ele é maldoso E, de certa forma Queria te matar, Gutin Ele só te matou Porque ele percebeu Que tinha algo realmente muito errado Senão ele teria te matado Você não sabe de quanto isso é perigoso, Gutin? Não Desculpa Só vou fazer isso mais, não Olha, Gutin Ele realmente tá sentindo muito estranho Que se ela sair de um portal Dimensional Que se eu aparecer aqui Uma cópia física dele Mas, enfim, Gutin Senão não deve mais fazer isso Não, Gutin Eu vou descansar e vou dormir Mike, vem cá Só de noite é tráfico Tô com sono, hein? Eu também Vambora, Gutin Mike, lembra de bloquear no YouTube Herobrine a lenda Só por, sei lá Precaução, beleza? Porque o Gutin nunca mais vê Nenhum episódio Mas o Gutin Trazer o Herobrine aqui Nem pensa Nem pensa Quer dizer disso, hein? Gutin Vamos dormir Sobre os ursinhos carinhosos São bem legais Vambora, tchau Vambora, tchau! Vambora, tchau! Vambora, tchau!